Boa noite, sejam todos bem-vindos, Bora Conversar. Dois anos, dois anos desse projeto que eu digo que é o projeto do meu coração, que é o projeto do afeto, que é o projeto dos encontros, né? Aqui é o local de escuta, aqui não tem julgamento, né? Então, nessa minha caminhada, dentro do Bora Conversar, foi um lugar que eu encontrei aconchego. Porque foi no início da pandemia, após uma crise de ansiedade que eu tive, tá certo? E que eu convoquei, pedi ajuda dos meus amigos para que cada um falasse como é que estava sendo encarar, enfrentar aquele momento. Não foi fácil. Essa minha convidada de hoje, que está aqui, que eu estou muito feliz, eu estou nervoso, eu estou emocionado, que é a Leilani Neubert, ela faz parte disso. Porque era com ela, quando eu chegava do trabalho, que naquela primeira movimentação, e que a gente não sabia o que ia culminar, como ia terminar, nós estamos saindo dessa pandemia, era com ela que eu me informava. E ela também saiu do ar, numa atitude de cuidar dos seus funcionários, a TV Globo tirou, e os seus funcionários, resguardou os seus funcionários, alguns, e a gente começou a conversar. Leilani, cadê você? Eu lembro que ela fez a chamada, que está aí no domingo, no especial da cobertura de domingo, da Globo News, e ali ela não entrou mais. E eu falei, caramba, e agora eu não tenho mais a Leilani, como é que vai ser, né? E a gente sempre ficou ali se falando, conversando. O tempo passou. O Bora Conversar seguiu, num primeiro momento, foi só os amigos. Eu costumo dizer que continua, porque eu tenho aqui um privilégio, sabe, Leilani? Porque eu só chamo gente que eu gosto, que eu acompanho, que eu admiro, para esse bate-papo. Então eu estou muito feliz de você estar aqui, temos muito o que conversar. Dizer que eu já vi que tem uma galera muito querida entrando aqui. Dizer que pode participar também, o convite está feito. Entra aqui, tem uma bolinha com um ponto de interrogação. Você manda a sua pergunta e eu vou fazer... Não é no final, não. Eu faço ao longo do papo. Você entra aqui. Imagina, Leilani, imagina. Eu é que estou aqui todo emocionado. Mas eu preciso contar que a primeira vez que eu encontrei com a Leilani foi no municipal, aqui no Rio de Janeiro. Foi o Prêmio da Música. E ela está... Eu não vou lembrar quem era o convidado, viu, Leilani? Eu não vou lembrar quem era o convidado da noite. Mas eu lembro da sua roupa. Você estava num vestido lindo, azul, uma princesa. E aí eu estava olhando, quem conhece aqui o Rio, tem aquela escadaria, né, principal. E eu fiquei olhando, encantado, fascinado, não falei com você. Porque eu não tive voz para chegar perto de você. Você depois até falou, poxa, você deveria ter falado comigo. Passou um tempo, eu recebi um convite para ir conhecer. Como eu sou um... Eu adoro televisão, eu adoro prestigiar os meus colegas. E eu tenho os meus queridos, né? Os que eu gosto, que eu acompanho. E recebi o convite para ir visitar a Globo News, aqui no Rio de Janeiro, que fica no Jardim Botânico. Eu passei o dia lá. E eu lembro que eu ficava assim, ah, eu queria ver essa pessoa. Apareceu o jornalista lá. Ah, eu queria encontrar a Leilani. A Leilani apareceu lá. Então, foi um dia de muita emoção. Passou um tempo. Eu fui ao Saia Justa. O Saia Justa esteve aqui no Rio, as meninas do Saia, do programa do GNT. Estou lá quietinho. Não sabia que eles iam me chamar para ir no palco, né, lá. Fui. Aí estou chegando. Já nervoso de ter que falar, né. Do lado dos apresentadores está sentada. Leilani. Aí. Acabou comigo, porque eu já fui lá, beijei, abracei. Enfim, é muito carinho. E a Leilani, nesse período de pandemia, ela vai dividir isso aqui com a gente. Se movimentou, inquieta, né. Tem um programa que já está disponível lá no Globoplay, que é o tempo que a gente tem. Nós vamos começar falando sobre isso. Mas a Leilani, ela também mudou de horário, né. A gente pegava a Leilani agora, nesse horário das 18 horas. E agora ela está de manhã. Conexão Globo News, ao lado da Camila Bonfim e do José Roberto Burnier. Que deu uma saída, né. Agora ele está lá no SP. SPTV. E já já vai entrar mais uma companhia lá para somar com o Conexão. Que já está sendo, né, um sucesso de audiência no horário. E eu quero começar esse papo, Leilani, com você. Eu já vou botar aqui. Preciso agradecer a todo mundo que está aqui. Muito obrigado. A galera que vai chegar. Para perguntar sobre o tempo que a gente tem. Nós vivemos dentro dessa sociedade que exclui, né. E eu queria saber como é que foi esse seu movimento de criar esse projeto. De apresentar ele, levar lá no GNT e dizer assim, olha, tem essa ideia aqui. Queria desenvolver. Como é que você pensou nesses convidados? Deixa eu colocar a Leilani aqui para a gente. Bora conversar com a minha querida Leilani Neubert. E eu peço desculpas se eu ficar nervoso durante o bate-papo. Tá bom? Deixa eu botar ela aqui para dividir tela comigo. Leilani, eu vou te pedir para você me mandar um... Eu não estou te encontrando aqui. No... Deixa eu ver se eu te acho aqui. Peraí, peraí. Eu estou vendo que tem uma galera tão bacana aqui. Leilani, me dá um alô aqui no... No Insta, que eu te chamo. Porque tem um convitezinho que você me manda e eu coloco para você dividir tela. Isso. Pronto. Isso. Agora sim. Agora vai. Com a minha querida Leilani Neubert. Finalmente. Finalmente. Oi, meu amor. Que bom estar aqui com você. Que alegria, viu? Você sabe, Leilani, que você... Além, eu sou um admirador seu, me considero já um amigo. E eu ganhei também uma amiga, sabe? Porque a Cristina Barros, ela... Nós começamos também a conversar nesse período da pandemia. E ela já veio aqui duas vezes. Ai, que legal. E a gente está combinando de se encontrar. Então, assim, essa rede de afeto, essa corrente, esse amor. Eu estou muito emocionada. Eu não sei se eu vou dar conta. Cara, eu também. Eu também, Fábio. Gente, eu falo com o Fábio. Nem sei há quantos anos, né, Fábio? Porque a gente se fala, assim... E a gente vem programando esse encontro aqui. Os dois já tem um tempo. Eu sigo você no Twitter. Sigo você no Instagram. O Fábio tem, assim... Ele falou aí, né, gente? Que ele é fã. Que ele tem quem ele admira. Mas o Fábio, ele é um jornalista. Na veia, assim. Ele verdadeiramente acompanha, segue, critica, elogia, estimula. Então, pra gente que trabalha na televisão. Pra gente que trabalha com comunicação. Ter pessoas como o Fábio é um privilégio. Porque o trabalho da gente só é bacana se vocês que estão aí do outro lado gostam. Gostam no sentido não de... Ai, eu gosto, eu adoro, eu sou fã. Não. No sentido de acompanhar, criticar. Às vezes, propor coisas. Dizer, olha, quem sabe você fala disso. Quem sabe aquilo ali pode ser legal. Então, a gente saber que tem uma pessoa acompanhando, observando, criticando, estimulando, empurrando a gente. Porque, às vezes, a gente sabe, né? Às vezes, nesse país, dá um desânimo, né? Você diz, ai, meu Deus do céu, e agora, né? Tá uma polarização tão grande, um esgarçamento tão grande. O Twitter, que é uma rede que eu amava, virou uma coisa tão difícil, né, Fábio? Às vezes, você diz uma coisa simples e aquilo gera uma agressão gratuita, desnecessária. Então, eu meio que me recolhi, parei de frequentar mais o Twitter. Tenho estado mais no Instagram, que é uma rede mais leve e tal. E tenho a minha paixão, que é a minha paixão há 40 anos, né? Que é o jornalismo de televisão. E que é muito legal quando a gente sabe que, do outro lado, tem alguém prestando atenção. Tem alguém acompanhando, alguém interessado no que a gente tá fazendo. Informação, sabe? Pra mim, é água, é assim, eu não sei viver sem, né? Então, eu acho que informação é importante pra todo mundo. E o que me estimula há 40 anos é a responsabilidade, é saber da importância de levar informação às pessoas. Isso é o que me encanta. E você sabe, Leilani, que isso eu acho que é um diferencial. Não é todo mundo que tem, não, porque você faz a graduação, você vai lá. Você sabe fazer o seu dever de casa, mas tem um diferencial que não é todo coleguinha que tem, não. Porque quando você tá ali, parece que você tá conversando com a gente em casa. Muitas vezes, a gente acha que você tá com a gente em casa na hora que você tá indignada com alguma coisa. Às vezes, você nem fala, você só olha. A gente já entendeu aquilo que você quer dizer e isso eu acho que é seu, é mérito seu. Isso é muito bacana. É aquela coisa assim, para o bem ou para o mal, porque tem quem goste e quem não goste. Eu verdadeiramente sou uma pessoa transparente, assim. Eu faço aquilo com 150% do meu ser. Então, não dá para você falar sobre, sei lá, o atropelamento de uma pessoa ou uma pessoa horrível que passou a mão numa moça porque a pessoa tava de bicicleta e o cara passa a mão nela. Isso, não dá para você falar isso como uma pessoa, como se fosse uma notícia normal. Não! Isso me deixa indignada. E eu costumo dizer o seguinte, enquanto eu ficar indignada, eu vou trabalhar, sabe? Porque isso não vai se normalizar. Eu não posso ficar vacinada da notícia. As pessoas às vezes dizem, ah, você bufa. É, eu bufo. Às vezes eu olho e... Exatamente. Porque aquilo me deixa, me revolta. Como revolta todo mundo que assiste. As pessoas dizem, você não é imparcial. Gente, não dá para ser imparcial no momento que a gente está vivendo, no país que a gente está vivendo. E eu acho que a emoção é o que diferencia a gente de todos os outros animais, né? A gente fica alegre, a gente fica triste, a gente se expressa no olhar, no rosto, na respiração, nas palavras. Não tem como... Eu posso não comentar. Isso, para isso existem os comentaristas. E nós temos comentaristas maravilhosos em vários canais de televisão. Na Globo News nós temos o nosso, os nossos, e em outros canais nós temos comentaristas maravilhosos. Os âncoras, eles são pessoas que estão ali para apresentar as notícias e ligar essas pessoas. Mas os âncoras, Fábio, você sabe disso. Os âncoras não são robôs, né? Os âncoras são pessoas. E essas pessoas têm o seu histórico e são como qualquer outro telespectador. Eu sou uma cidadã. E quando a coisa me encanta, me emociona... Já chorei no ar várias vezes. Porque não tem jeito, aquilo me emociona, né? Então, por que eu vou mentir? Ah, então eu só preciso ser imparcial quando eu estou com raiva? Não, eu sou um ser humano e eu vou ficar ali. Eu pretendo seguir nesse caminho. E tem uma coisa também, Leilani, que você é uma referência... Estou tomando um chá. Está muito frio no Rio. É, nem fala nesse frio. O Matheus acabou de passar aqui, o Matheus Marques. Adoro o Matheus. Ele é maravilhoso, né? Nesse ao vivo, ele entrando com as matérias... Ele faz de uma maneira divertida os assuntos. Eu estou vendo ele passando aqui. Alguém passou aqui também e falou assim... A Leilani é minha amiga e ela nem sabe disso. Mais ou menos isso que você faz com ele. Que coisa boa! É seu, assim, né? O Matheus é o novo jornalismo, a nova geração, que me dá muita esperança, sabe? Porque, assim, quando você vê uma pessoa como o Matheus, que é bem jovem e que não está enquadrado, ele está ali sempre buscando um caminho novo, um olhar novo daquela matéria. Essa inquietude, sabe, Fábio? É o que faz o bom jornalista. Eu acho que o jornalista, se ele ficar muito quadradinho, muito encaixadinho, aí ele vai ser igual a todo mundo. Se ele tiver essa inquietude, se ele buscar um caminho, quando a gente busca um caminho que não é o da caixinha, claro que você se expõe a ponto de ter pessoas que gostem e outras que não gostem. Mas isso é parte do jogo, gente. É aquela velha história. É um chavão, mas nem Jesus Cristo, né? Conseguiu unanimidade. Então, bora lá! Vamos! Eu acho que a coisa mais importante é o seguinte. você ser quem você é. Você estar tranquilo, consciente de que você está fazendo o que você acredita que é mais legal. Eu acho que quando você acredita que você está fazendo o seu trabalho bem feito, corretamente, com responsabilidade, isso é o mais importante. Você não está ali fazendo aquele trabalho burocraticamente, porque no jornalismo não pode ser assim. Não pode ser burocrata. Aquilo é todo dia um novo leão que você vai domesticar. Não digo matar, porque nem é para matar leão, mas a gente vai domesticar o leão todo dia. Entrou alguém aqui e falou assim, admiro muito você. Eu estou vendo que tem muita gente falando, mas esse nosso... Eu não gosto de falar do algoritmo, né? Mas ele, a cada atualização, ele faz uma mudança. Então, eu tive que clicar aqui na tela para poder ver a Leilani, porque eu não estava te vendo, Leilani. Está subindo, graças a Deus, a galera está aqui falando um monte de elogios, fazendo muitos de elogios para você e eu não estava te vendo. Então, quem quiser falar, fazer alguma pergunta para a Leilani, eu vou pedir, por favor, para mandar onde está essa... essa bolinha aqui com o ponto de interrogação, porque fica mais fácil. Porque aí eu coloco a sua pergunta, a Leilani vai ver a pergunta e responde. Tá bom? Faça isso. Foi o Aqui Pensando, o arroba Aqui Pensando, Leilani, que falou que é seu amigo. Ah, que bom! Um beijo! Estou aqui pensando. Estou aqui pensando nele. Pronto. Minha querida, e aí eu queria saber o seguinte, foi nesse momento da pandemia que veio a ideia, surgiu a ideia desse projeto tão bacana que é o tempo que a gente tem. Fábio, na verdade, a ideia surgiu um pouco antes, né? Isso começou a ficar muito... Isso começou a mexer muito comigo depois que eu fiz 60 anos. porque eu comecei a olhar em volta e falei assim, o que que tem pra essa turma, né? Essa turma... Aí eu comecei a pesquisar. Estudei, li vários livros, fui atrás de várias pessoas que estavam escrevendo e se dedicando ao assunto dos 50 a mais, 60 a mais. Aí eu falei, eu quero entender mais esse público do qual agora eu faço parte. Mas eu fui ali devagarzinho me informando. E a ideia foi, eu falei, gente, não tem nada em televisão pra esse grupo. E aí, coincidentemente, é claro que esse movimento, é claro que essas questões não apareceram só pra mim. Alguém perguntou 60 anos, eu falei, não, eu vou falar que não, 63. 63. No momento, 63. Então, quando isso aconteceu, eu acho que aconteceu pra algumas pessoas porque esse assunto começou a ficar... E aí, quando veio a pandemia, o mundo foi dividido em duas partes, né? A humanidade foi dividida em quem tinha menos de 60 e quem tinha mais de 60. Como eu já tinha 60, eu tinha 61, acabado de fazer 61, eu falei, gente, eu fui proscrita. Eu fui, quando, nesse dia, eu tinha, você falou bem aí, eu tinha feito a chamada do programa de domingo quando eu fui chamada à direção, né? E aí, o diretor me disse, olha, Leilani, então, é uma decisão da empresa pra proteger vocês. Naquela época, ninguém sabia de nada da doença, né? Era aquele princípio e foi uma decisão da empresa, vocês vão ficar em casa, resguardados. E eu falei, tá, então, depois do programa de domingo, eu vou pra casa. Ele falou, não, você não tá entendendo, você vai pra casa agora. E aí, eu quase morri do coração, né? Porque, do dia pra noite, nem, nem, a minha vida mudou. Fez, e aí, eu vim pra casa e não é só vir pra casa, é vir pra casa e ficar em casa, não poder fazer nada. Porque, naquele momento, a gente não sabia absolutamente nada, né? Então, sim, era uma decisão correta, alguém botou ali, porque a gente viu tudo que aconteceu, então, foi uma preservação dos profissionais e a gente não tá falando só dos profissionais de vídeo, não. A gente tá falando de todos os profissionais. A empresa protegeu os que tinham 60, os que tiveram câncer, os que tinham alguma doença que poderia ser mais sensível. Agora, é claro que, pra uma pessoa como eu, que tem 60, mas tá super saudável, corre 5 quilômetros na areia, anda de moto, eu falei, como assim eu vou ficar em casa? Em 40 anos, eu nunca tinha ficado em casa, a não ser nas duas licenças maternidades dos meus dois filhos, mas só isso, né? Então, e aí, Cristina Barros, que você falou, Cristina, doutora Margareth, alguns profissionais de saúde, foram fundamentais na minha vida. Doutora Margareth, eu liguei pra ela chorando. Falei, doutora Margareth, pelo amor de Deus, eu tô, eles me botaram em casa, eu tô desesperada. Ela falou, minha filha, ela foi uma princesa. Cristina também me ajudou muito. E aí, a gente foi naquela, naquela névoa, né? Aí, eu falei, bom, tô em casa. Ok. Vou ficar em casa chorando? Não. Esse não é meu feitinho. Aí, falei, vou pegar meu projeto e vou trabalhar em cima dele. E foi aí que eu realmente comecei a me jogar de cabeça nessa proposta de ver, vamos fazer alguma coisa que fale com esse público. Aí, eu fiz vários vídeos que estão no meu Instagram até hoje sobre todas as questões envolvendo etarismo, né? Comecei a pesquisar mais, conversei com Alexandre Kalachi, que é meu querido, meu guru do etarismo, Miriam Goldenberg, enfim, várias pessoas eu conversei e aí falei, quer saber? Vou apresentar para o GNT. E as meninas que já tinham topado a minha ideia, porque elas toparam a ideia antes da pandemia. A Dani e a Mari Keller, que é a Dani, a Dani Mignani, que é do GNT, e a Mari Keller, porque o Alicame me apresentou a elas e falou, ó, Leilani está com um projeto super legal. Aí, elas toparam a ideia e falaram, vamos fazer. Veio a pandemia, recolheu tudo, paramos tudo. E aí, eu comecei a trabalhar, comecei a botar o projeto de pé. E aí, quando a pandemia deu um refresco, em janeiro de 21, deu um refresco. Aí, eu voltei a conversar com elas e a gente decidiu fazer. mas a gente tinha uma proposta que era não fazer assim, virtual. A gente queria fazer presencial. Presencial. Mas aí, precisava esperar mais um pouquinho. Então, a gente ficou nos bastidores, trabalhando o projeto, afinando, bordando o projeto, entendendo como é que ele seria. A Suzana Lira, que é a diretora, foi de uma extrema sensibilidade. A Muriel, que também é da produção. Todas nós nos dedicamos. Era uma equipe feminina, basicamente, muito dedicada. Nós fechamos o foco em mulheres, porque é um tema muito aberto, né? O etarismo é muito aberto. E vem cá, como é que pensou nos nomes? Porque só tem gente... Então, olha, nem fala. Como foi essa escolha? Fábio, foi um sofrimento. a gente tinha... Você veja, nós tivemos quatro episódios com três pessoas em cada episódio. Então, nós tínhamos doze. Nós tínhamos uma lista de mais de cem nomes. E a gente tinha pessoa... Nós queríamos misturar pessoas conhecidas, anônimas, com pessoas... Pessoas conhecidas, famosas, com pessoas anônimas. Porque isso não é para falar sobre a vida dos famosos. Isso é para falar sobre as angústias, as vontades e os desejos desse grupo. Seja ele famoso, porque, no fundo, no fundo, somos pessoas absolutamente comuns. Somos todos. As angústias e os desejos são muito semelhantes. Tenha você uma projeção na vida como profissional, enfim, qualquer que seja a sua profissão, seja você uma pessoa conhecida publicamente ou não. Tem ali umas diferenças, mas basicamente é a mesma coisa. E isso se confirmou. E aí foi um sofrimento, porque assim, você pega uma lista de mais de 100 nomes e começa a enxugar, 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 e você tem que chegar a 12. É claro que a gente teria material, a gente teria personagem para mais três temporadas. Mole, mais quatro temporadas. e depois a gente começou a pensar num projeto para falar sobre os homens, porque são angústias e momentos, essa transição, ela tem algumas nuances entre homens e mulheres. Os homens, eles têm uma questão muito ligada ao poder. Os homens, em geral, quando chegam aos 60, eles chegaram lá no auge da profissão, eles comandam equipes grandes, eles são o cérebro de uma empresa ou eles são gerentes de um grupo, a posição de poder deles é forte. Então, perder o poder nesse momento é muito difícil. Você querer que um homem, e o homem não está acostumado a ficar em casa, diferente da mulher, a mulher de um jeito ou de outro, a mulher cuida dos filhos, cuida da casa, faz mercado, organiza as coisas. Então, para o homem, de repente, ficar em casa, ele passa, inclusive, a ser, de certa forma, um estorvo. Eu ouvi de vários homens, assim, eu atrapalho em casa. A minha mulher manda eu sair quando está tendo limpeza, quando está tendo faxina, porque eu atrapalho em casa. E as mulheres não, as mulheres mal ou bem a vida inteira tiveram que lidar com faxina, com limpeza, com filho, com neto, com tudo. Então, havia essas nuances, mas a gente tinha que escolher, não dava para falar de tudo, para não ficar tão superficial, a gente escolheu nessa temporada falar das mulheres. E aí, você tem uma série de questões. E eu lembro que alguém me perguntou assim, nossa, vocês nem falaram sobre cirurgia plástica, sobre procedimentos. eu falei, gente, isso foi o que menos apareceu. Isso é o que menos importa para uma pessoa. As pessoas têm outras ansiedades. O mundo é mais do que só as rugas que você ganhou com esses anos de vida, né? Existem outras questões que são tão mais acesas dentro da gente. É claro, tem uma ruguinha aqui, outra ali. Mas, pô, vamos lá, tem um monte de outras questões mais importantes. Então, a gente deu uma pincelada nas questões ligadas ao físico, mas a gente se prendeu mais às emoções. De que maneira essa transição mexe com o ser humano, sabe? E você está falando isso? Eu tenho assim, eu assisti tudo, assisti todos, inclusive, vamos reforçar, está lá, entra lá no Globoplay para você assistir. É lindo. eu posso garantir para vocês que é lindo. O que é mãe meninazinha? Mãe meninazinha é uma princesa, ela é uma entidade, né? Ela me emocionou profundamente, a sabedoria dela, a tranquilidade dela, falando sobre os conhecimentos, sobre a importância de deixar esse legado, passar esse legado adiante e passar oralmente, porque no Candomblé você não tem a escrita, você não tem livros, você tem uma transmissão oral disso tudo. O depoimento da Vera Fischer, gente, as próprias assessoras da Vera comentaram comigo, elas vieram no final da entrevista, assim, elas disseram, Leilani, eu nunca vi a Vera dar uma entrevista como essa, eu nunca vi a Vera ser tão sincera, tão aberta, tão entregue. Malu Mader foi uma princesa, e aí a gente tem várias outras anônimas, anônimas, assim, maravilhosas. Eu queria citar um exemplo com uma convidada que é maravilhosa, e eu me identifiquei muito porque tem uma história, a minha mãe, ela não está mais aqui, mas tem uma história muito, eu fiquei apaixonado pela liberdade da Elisa Lucinda, de ver o amor. Maravilhoso. Maravilhoso. E eu me identifiquei, porque agora vamos fazer um offer aqui, Leilani, a minha mãe, minha mãe deveria estar na época com uns 45 anos, e um rapaz que deveria ter no máximo 32 anos, mas ficou louco com ela, louco, e minha mãe ficou interessada, só que a maior preocupação dela, ela não ficou com ele, porque a preocupação dela era o que vão falar no respeito. Eu entendo, e eu deveria ter o quê, Leilani? Dez anos. Falando, mãe, pelo amor de Deus, vai aproveitar aí, ninguém vai dizer que você vai casar, não. Ela tinha acabado dois casamentos, acabou dois casamentos que foram horrorosos, estava traumatizada, entendo, mas eu falei, minha amiga, vai curtir, vai curtir. E aí ela deixou, quando eu vi a Elisa Lucinda... Para a geração delas, era muito difícil, é uma quebra de paradigma muito difícil. E a Elisa, eu lembro que ela falou isso, ela falou uma frase que me emocionou muito, porque ela tem esse namorado que é muito mais jovem do que ela, e ela disse assim, eu fiquei preocupada de como é que ia ser, porque eu sou mais velha. Aí eu descobri, Leilani, que ele não está preocupado com o meu corpo, com o meu rosto, ele gosta de mim. Cara, isso até hoje, quando eu falo, eu me arrepia, porque assim, você gosta da pessoa, você gosta do ser humano, você gosta do que está ali dentro, não é a casca. E eu tenho uma história familiar, já que a gente está falando aqui, uma história que é muito linda, porque a minha mãe, que também já não está mais aqui, morreu tem alguns anos, mas teria 80... 81, a minha mãe teria. Quando eu tinha uns 40 e mais, a minha mãe teve um namorado, ou seja, ela tinha uns 60, ela tinha mais ou menos a minha idade, e ela tinha um namorado de 32. 32 anos mais novo do que ela. E o Wilson, ele era, ele é, porque a gente é amigo até hoje, ele é 10 anos mais jovem do que eu. E eu lembro que foi aquela coisa, meu Deus, a minha mãe está namorando um garoto, que é 30 anos mais novo, que é 10 anos mais novo que a filha. E a gente adorava isso, porque assim, eu lembro, e ele era assim, o Wilson tinha um cabelo aqui no meio das costas, roqueiro, tocava, era músico. E uma vez eu lembro que eu cheguei no quarto do meu filho mais velho, meu filho devia ter uns 17, mais ou menos, nessa época, e eu falei pra ele, ele estava com fone. E aí, ele, eu lembro que eu cheguei lá, estudando, ele na frente de um caderno, com um fone na orelha. Eu tirei o fone dele, e falei, para com isso, como é que você vai estudar com fone, com música na orelha? Aí ele olhou bem pra mim, e falou assim, puxa mãe, mas é uma música tão legal, que o namorado da vozinha me mandou. O namorado da vozinha. Entendeu? Então, a minha família tem essa coisa, a minha mãe ousou. Era uma coisa raríssima, não é uma coisa que... Mas a minha mãe sempre foi fora da curva. Entendeu? Então, assim, na minha família, essa liberdade sempre esteve muito presente. Tanto que você sabe disso, as pessoas sabem também, a minha vida mudou aos 50. Aos 50 anos, quando eu me separei de um casamento de 22 anos, eu me vi apaixonada, de repente, do nada, logo um pouco depois da separação, por uma mulher. E eu falei, gente, como assim? Peraí, não. Eu não estou nesse campo. Aí eu parei e falei assim, eu estou. Se eu estou apaixonada, é porque eu estou. E aí é aquela coisa, então faz o quê? Então vive. Então aproveita. E foi aí que a gente... Eu caí de cabeça e as pessoas diziam pra mim assim, como é que você teve coragem de assumir uma relação homossexual? Falei, gente, não é coragem, é vontade. São duas coisas diferentes. Você tem coragem pra tudo que você tem vontade. Então se você tem vontade, eu vou fazer o quê? Eu vou viver na mentira? Não, eu não vou viver na mentira. E foi aí que eu sentei com os meus filhos, conversei e falei, ó, agora é assim. E a vida segue. E Leilani, e tem uma coisa, eu me coloco, eu vou fazer 40 anos. E tem uma coisa que eu falo... É uma criança. Obrigado, meu amor. Eu repito isso. A maturidade, ela tem me dado mais certeza de coisas que eu não quero, que eu quero fazer e vou lá e faço. E isso não tem preço, ninguém me tira. É uma liberdade, Leilani, quando eu acordo, e digo, cara, eu vou fazer isso, vou lá e faço. Não, não quero fazer isso. O poder do sim e do não tem medo. É. É a maturidade que dá isso pra gente, que traz isso pra gente. É, com certeza. E se você está sentindo isso com 40, meu amor, com 60, você vai surfar nessa onda com uma alegria imensa. Eu acabei de ver que minha amiga de Nova York, Fabiane, está aqui. Fabi, um beijo. A gente está sem se falar um tempo, mas ela passou por aqui e me deixa muito feliz. Fabi me acompanha desde que a gente tem 20 e poucos. A gente acompanha uma a outra. Somos amigas há 40 anos, sei lá. Agora, é muito isso sim, Fábio. A gente vai, porque é o seguinte, o tempo vai passando e você vai percebendo. Quando a gente tem 20, tudo está valendo. você é convidado para uma festa e é aquela coisa assim, por que não? Por que não? Fora a festa. Porque o seu dia está ali, o tempo está ali e tudo bem. Agora, quando o tempo passa, você começa a pensar, será que eu vou nessa festa? Essa festa é legal de fato? Eu estou indo nessa festa por quê? Então, assim, hoje, o que acontece, eu percebo, com o passar dos anos, é que o tempo passa a ser mais precioso. Você passa a administrar o seu tempo de maneira a aproveitar de fato. E você passa a ter essa coisa que você falou, que é a liberdade de dizer, não, obrigada, muito obrigada, mas eu não vou na festa, não. Obrigada, adorei seu convite, espero que vocês se divirtam muito, mas eu não vou na festa. A gente se encontra outro dia num outro lugar. ninguém morre por isso, nem a pessoa que te convidou, nem você. É porque quando a gente tem 20, a gente pensa, se eu não for nessa festa, pode ser que aconteça a maior festa do planeta, pode ser que naquela festa esteja a pessoa dos meus sonhos. E não é assim, gente, não é assim que acontece. Então, quando o tempo passa, você começa a entender, algumas festas são só mais uma festa. Então, assim, ah, eu vou? Ah, tá bom, se eu não estiver fazendo nada, se de repente são pessoas, hoje em dia, minhas seleções são muito a partir do amor, do meu amor pelas pessoas, né? Então, pelas pessoas que eu amo, e aí estamos falando de amor, lacto, senso, né? Amigos queridos, pessoas com quem eu convivo, essas, tem de mim tudo. Sabe? Seja numa hora de necessidade, seja na hora da comemoração, seja só pra ficar do lado rindo, seja pra não fazer nada, pra ficar conversando no tele, qualquer coisa. Agora, ir numa festa só porque, ai, todo mundo vai na festa, ah, porque me chamaram e eu tenho que ir. Não, não tenho que ir. Não tenho que ir. Sabe? O meu tempo, às vezes, é muito melhor que eu fique em casa lendo um livro, assistindo um filme, vendo um jornal, me informando na internet com alguma coisa. Não tenho que. Eu não tenho. Eu hoje, graças a Deus, não tenho que mais muita coisa. É claro que você não fica livre. Eu acho essa coisa de, ah, liga ou foda-se. Eu acho isso, primeiro, grosseiro e acho isso feio. Isso não existe. Isso é irreal. Não existe. A gente está sempre preocupado com o outro. Isso é fato. Qualquer manual de psiquiatria, psicologia, psicanalítica, qualquer coisa dessas, vai dizer, sim, a gente gosta da aprovação do outro. Só que, com o passar do tempo, essa aprovação é cada vez menos necessária. se a pessoa se a pessoa não me conhece, é Instagram, Twitter, se a pessoa ah, você, não sei o que, deixa falar. Deixa falar. Você se preocupa menos, você se incomoda menos, entendeu? Agora, se os meus filhos, se uma pessoa que eu amo faz uma crítica ou diz alguma coisa ou coloca um ponto ou me cutuca num ponto, eu vou dizer, nossa, preciso pensar nisso. Acho que ele tem razão. Agora, uma pessoa que eu não conheço vai ficar me provocando e eu vou me importar com isso, é aquela coisa, não existe, fulano me aborreceu, fulano tirou a minha paz. Não. Você deixa que a pessoa tire a sua paz. Se você não deixar, e é uma coisa de, vamos pensar aqui num ringue, se você deixa a pessoa tirar a sua paz, aquela pessoa venceu. Se a pessoa te aborrece, te apurrinha, te perturba, e você continua ali, olha pra ela e diz, olha, essa é a sua posição, isso é o que você pensa, não é o que eu penso, mas tudo bem, é o seu direito, e você segue a vida, sabe? Aí você diz, é, vou pensar nisso, não vou pensar nisso, não, isso não vale a pena. Aí você ganhou. se a gente for pensar em combate, você ganha toda vez que você não entra na briga, toda vez que você não aceita a provocação. Por que que uma fechada de trânsito, ai, tomei uma fechada hoje que estragou o meu dia. Gente, por quê? Gente, foi uma fechada de trânsito, deixa, você não sabe se a pessoa tava com pressa, irritada, se a pessoa é maluca, deixa a pessoa te fechar, vai embora. Agora você vai estragar o seu dia por causa de uma fechada, por causa de uma briga de trânsito. Não faça isso, pelo amor de Deus. A vida é muito mais do que uma discussão no trânsito. Não vale a pena, gente, pelo amor de Deus. Tá chegando, Leilani, perguntas. Eu vou dizer de novo aqui que eu não tô conseguindo olhar todo mundo, porque eu estou nessa nova atualização, tirou aqui a minha possibilidade de ficar olhando, porque senão eu não vejo você, Leilani. Aparece, vai tudo subindo. É, eu falei, não, eu quero ver minha amiga, querida, o que é isso? Então eu vou dar uma olhadinha, quem quiser fazer pergunta, manda aqui na bolinha. Eu vou olhar aqui pra poder ver. Ó, chegou aqui, eu vou até botar ela aqui. A Rosália, olha aqui que lindo. Você é maravilhosa, minha linda, te amo. Olha aí. Ah, ela é uma fofa. Essa me conhece desde que eu sou adolescente. Olha aí. Eu sou madrinha do filho dela e ela é quase minha mãe. Eu brinco que ela é um pouquinho minha mãe. Essa é um amor da minha vida. Meu amor, te amo também. Beijo, Rosália, beijo. vamos colocar aqui. A Ana Alvarenga, que leveza, que grandeza de alma. Leilane, sempre maravilhosa. Muito obrigada, Ana. Não é sempre, não, viu? De vez em quando eu fico bem brava. Mas faz parte da vida. O Fábio mandou aqui, em tempos de tanta polaridade, como é trabalhar no jornalismo? Nossa, gente, olha, é um desgaste. vou ser sincera com vocês. É um desgaste diário. Assim, só para dar uma ideia para vocês, houve um tempo, eu comecei há 40 anos, então houve um tempo em que o jornalista era muito respeitado. O jornalista era quase o capacete azul da ONU. Onde tinha um jornalista era campo neutro. Eu me lembro, quando eu era bem menina, que eu fazia reportagem de rua e eu fiz muita reportagem de polícia. Não que eu quisesse, mas é parte da profissão. Então, eu lembro que a polícia, numa comunidade, eu lembro de subir uma comunidade, assim, foi na Rocinha, e a polícia dizia assim, não, vão vocês na frente, porque em vocês o bandido não atira. Então, ficava o bandido atirando de cima para baixo, a gente subindo e a polícia atrás da gente. Então, eu me lembro disso. E eu vi um corpo caindo assim na minha frente numa dessas matérias. Agora, isso para mostrar, para exemplificar que o jornalista era uma pessoa que tinha credibilidade, era respeitado e era campo neutro. Ele era o mensageiro. Então, essa pessoa está livre de tudo. Hoje em dia, as pessoas confundem o mensageiro com a mensagem. As pessoas só querem ouvir o que interessa a elas. Quando você chega com uma notícia que não é o que elas querem ouvir, que não faz parte daquela bolha que elas estão interessadas, elas veem você como inimigo. E, na verdade, você está ali para informar. Aquilo não é... Você não tem que informar só A ou B. Você tem que informar. Então, às vezes, você vai dizer coisas que as pessoas vão gostar e outras vezes você vai dizer coisas que as pessoas não vão gostar. E isso é para todo lado. E o jornalismo, hoje em dia, a gente virou meio geni. A gente toma pancada de tudo que é lado. A gente toma pancada da esquerda, pancada da direita, pancada de tudo que é lado. Então, assim, é uma luta. Mas eu vou dizer para vocês, eu não abro mão. Eu vou seguir informando. Informar é o que eu escolhi para mim. Eu escolhi isso para mim quando eu tinha, sei lá, 17 anos. Quando eu lembro de ler uma pesquisa, por que televisão? Eu não tenho nada a ver com a minha auto-percepção, com a minha auto-imagem. Eu era, eu era, sempre fui uma pessoa meio gorda, eu era gorda quando eu era pré-adolescente, tá? Então, eu não tinha nenhuma segurança, nenhuma, eu era uma pessoa muito insegura fisicamente. Então, eu fui parar na televisão por puro acaso. Mas, eu fui parar na TV porque eu lembro que eu tinha visto uma pesquisa dizendo que no Brasil havia mais aparelhos de televisão do que geladeiras. E eu pensei estar com meus botões, eu estava com 18 anos entrando para a faculdade e eu pensei, se eu quero informar, eu preciso estar na televisão. Porque as pessoas não têm dinheiro para comprar pão. Vão comprar jornal? Não vão comprar jornal. E isso levando em conta que um monte de gente nem lê, né? Então, era ali que eu queria estar. E, por acaso, surgiram duas oportunidades para jornal e para TV no meu primeiro estágio. E eu escolhi a TV por esse motivo. Porque eu achei que era a Altácio, Altácio Virgen, ele é maravilhoso. Era a maneira que eu tinha de estar fazendo o que eu queria, que era levando notícia à casa das pessoas. Isso foi o que eu sempre quis. A Ana Souza, ela perguntou o seguinte, você sempre pensou em ser jornalista? Olha, meu pai era jornalista. Então, assim, e eu gostava de escrever. Muito menina, eu tive uma professora, que, por sinal, é uma das honras da minha vida, porque, assim, só muito tempo depois eu me dei acordo da importância daquela professora. Maria Luísa César. Ela era a minha professora de português. Mas eu demorei um pouco para entender que ela era a mãe da Ana Cristina César, uma poeta muito importante no nosso país. Então, essa minha professora me estimulou muito a escrever. Então, eu já gostava de escrever. Mas eu, a única coisa que eu pensei, além do jornalismo, eu pensei em ser antropó... em ser arqueóloga, em fazer arqueologia. e aí a minha mãe dizia assim, minha filha, você vai morrer numa caverna, no fim do mundo, e a gente não vai nem saber que você morreu. Aí eu comecei a achar que eu ia causar uma certa preocupação, que era melhor não fazer isso. E aí fiquei no jornalismo. Acho que, é, eu nunca tive muita dúvida, não. Acho que eu sempre... Era isso que eu queria mesmo. o arroba santaquentura mandou aqui, maravilhosa. Beijo na minha. A maturidade é libertadora. Um beijo. Viu? Muito carinho. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Rosália disse que te ama também. Fofa. Mais outra pergunta. O Carlos Coro. Conta uma situação inusitada que você passou no ar e outra em alguma reportagem. Deve ter várias, né, Leilani? Nossa, um monte. Um monte. Deixa eu pensar. Bom, primeiro já... Eu morro de medo de espirrar no ar, gente, porque quando eu tenho crise de espirro, são assim, seis, oito, nove, de uma vez só. E nunca aconteceu de estar no ar. Mas eu já engasguei no ar, já engasguei, assim, de ficar meio sem condição de falar. Então, foi muito difícil. Acho que foi... Acho que é o momento mais difícil. Outro dia eu vi a Raquel Cranambul passar pela mesma situação. Ela estava no Jornal Nacional, se não me engano, tadinha, e começou a engasgar, engasgar, e eu dizer, meu Deus, alguém tira a Raquel daí, porque o seu olho vai enchendo d'água e você não consegue falar. É horrível esse momento. Horrível. E eu já passei por isso. Agora, teve uma situação... Eu fiz carnaval mais de 25 anos, né, Flávio? Ou Fábio? Fiz na Sapucaí, sempre na mesma câmera. Eu ficava numa câmera ali no começo da Sapucaí, pertinho da bateria, quase dentro da bateria, logo naquele setor que começa, que é o setor que a gente brinca, que é o termômetro da Sapucaí. E eu lembro que teve uma vez, você começa a fazer vivo antes da escola entrar na avenida. Então, você vai aquecendo, a arquibancada vai enchendo e tal. E aí, eu lembro que eu comecei a fazer um vivo e eu falei, bom, então estamos aqui na arquibancada e tal, a arquibancada está enchendo. E aí, conforme eu fui chegando perto da arquibancada, as pessoas começaram, Leilane, 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 e eu morrendo de vergonha. Aí, teve uma hora que eu falei, bom, a gente volta daqui a pouco porque agora está um pouco difícil porque eles estão aqui discretamente dizendo meu nome e a galera ia dizer assim, gente, o que eu faço agora? Não tem como fingir que isso não está acontecendo. Então, já aconteceram coisas incríveis. O vivo é um exercício de improviso. Você tem que ter jogo de cintura para improvisar. No jornal, aconteceram várias. Você chama o profissional no link, ele não entra. Olha... Não, e se tiver algum problema no ponto eletrônico, não? Não, no ponto. As pessoas falam no seu ouvido. Você tem três pessoas no mínimo falando no seu ouvido. O editor-chefe, o sub-editor e o diretor de TV. São as três pessoas que falam no seu ouvido. Isso fora os câmeras que estão ali na frente que você está vendo, o operador de áudio que está sempre se comunicando, perguntando se você está ouvindo, se está tudo bem. Então, você tem quatro câmeras para onde olhar. Então, nesse ponto, eu acho que a moto me ajuda porque a moto exige uma concentração e uma visão de periferia muito grande e o jornalismo de televisão exige isso. Você tem que estar atento a absolutamente tudo, 150% concentrado naquele segundo. Se você dispersar um segundo, você vai voltar com cara de bobo. e se por acaso você dispersar, você tem que assumir o que não funciona em televisão. É você fakear, é você fingir. As pessoas percebem, não adianta, entendeu? Quanto mais natural você foi, por isso que a Maria é esse sucesso. Maria é uma formosura, Maria é essa delícia, Maria é assim. Então, quando ela tropeça, quando ela se enrola, quando ela erra, quando ela... Ela fala isso. Porque, gente, acontece, né? Você vai querer o quê? Um robô? Leilane, quando eu fui lá na Globo News, aí levaram o estúdio... Ela é maravilhosa. O estúdio estava no ar. Aí ela estava no ar dando a notícia. Ela pegou, oi, deu um tchau pra gente aí pra explicar pro público. Ela falou assim, não, é que chegou aqui no estúdio, uns assinantes, eu tô dando alô pra eles. E continuou. É isso. É isso. É isso. Você tem que fazer as coisas do jeito que elas são. porque... Gente, eu já tirei o sapato no ar uma vez. Porque eu adoro o sapato alto. As pessoas ficam assim, ai, você se martiriza no sapato. Eu digo, gente, eu adoro sapato alto. Eu amo sapato alto. Só que, hoje em dia, eu amo mais no estúdio, porque na minha vida pessoal, eu uso sapato baixo, sandalinha, rasteirinha e tênis, ou ao estar, normalmente, eu prefiro assim. Mas no estúdio, eu gosto do salto alto. Só que, às vezes, o sapato machuca. Então, eu lembro que na edição das seis, a gente tinha sempre a coluna de cultura com a Cristina Aragão às sextas-feiras. E nesse dia, eu estava com um sapato que estava me torturando. E aí, a gente encerrou o jornal. Cris, obrigada, boa noite, boa noite e tal. Não sei o quê. Ok, boa noite. No que deu boa noite, Fábio, eu cruzei a perna e arranquei o sapato. Aí, eu só ouvi assim no ponto. Leilani, você está no ar. Aí, eu peguei o sapato e botei no colo e continuei rindo, né? Porque eu ia fazer o quê? Já tinha acontecido, entendeu? Aí, os créditos subindo, aquela coisa, aquelas letrinhas, os nomes subindo e eu ali, olhando, né? O que eu vou fazer? Não tinha o que fazer, já tinha tirado o sapato. Sim. Tem uma outra pergunta aqui. Alguma... Ah, essa aqui é... Jennifer... Deixa eu colocar ela aqui. Alguma dica para quem quer trabalhar com jornalismo internacional? Bom, a primeira dica para qualquer pessoa que queira trabalhar com jornalismo é a dica básica. Leia. 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 E quando você estiver cansado, leia mais. E quando você estiver descansado, leia. E se você estiver à toa, leia. E se você não tiver nada para fazer, leia. o tempo todo, ler. Ler. Meu pai dizia isso e eu concordo. Ele dizia o seguinte, minha filha, quem mal lê, mal escreve e mal fala. Então, ler é fundamental. Tudo. Tudo. Romance, biografia, história, conto, tudo. Leia. E aí, claro, ficar atento ao panorama internacional e focar em relações internacionais. Eu acho o jornalismo internacional dos mais difíceis, porque se a gente já tem dificuldade de lidar com as relações aqui no nosso país, de entender todas as entranhas e as redes que movimentam as nossas situações, imagina compreender tudo o que acontece, todas as forças e os pesos, medidas e contrafreios de toda uma relação internacional. Então, eu acho assim, tem que fazer relações internacionais, tem que estudar, tem que se especializar, tem que aprender. Se possível, assim, faz, eu acho o Guga Chakra maravilhoso. O Guga, ele focou, ele tem uma, ele fala de tudo do jornalismo internacional, mas ele tem um foco muito específico, um conhecimento muito específico com o Oriente Médio. Então, eu acho legal você, de repente, dar uma focada e escolher uma área de ação. Porque quando você escolhe uma área de ação, você deixa de ser um genérico, você passa a ter uma especialidade e isso é bacana. Você tem o seu diferencial, né, Ana Felina? O Guga é fora da curva, sim. Alguém falou que ele é fora da curva. Gente, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Dentro, a Claudete Soares, ela pergunta o seguinte. Gente, Claudete Soares, adorei. Não é a cantora, será? Não é a cantora. Sim, senão eu ia ser psicografada. Dentro do jornalismo, ainda existe alguém que você gostaria de entrevistar? Tem. Ah, sim. Não, você diz o seguinte, como entrevistar. Não, eu vou dizer uma coisa. uma pessoa que me impressiona, que me encanta, porque assim, eu não vou falar sobre as pessoas que eu admiro. Eu admiro muitos colegas. Admiro muitos colegas. Eu tenho o privilégio de ser de uma geração que tem... E assim, e mesmo os colegas mais jovens que estão chegando e estão arrasando, estão mandando muito bem. Então, tem muita gente que eu admiro e eu não vou ousar dizer os nomes, que é para não ficar sendo injusta. Agora, tem uma jornalista da CNN Internacional que eu amo de paixão, que é a Cristiane Amanpour. A Cris Amanpour, ela é um pouquinho mais velha que eu. Ela deve ter 65, 68. E ela estava outro dia, por exemplo, cobrindo a guerra da Ucrânia. Ela é... Eu queria ser a Cris Amanpour, entendeu? Agora, como personagem para entrevistar, nossa, bora fazer uma lista, gente. Tem uma... Assim, pessoas que eu gostaria de entrevistar, nossa, tem que fazer uma lista. A gente pode pedir mais umas três horas de live para eu fazer a lista de quem eu gostaria de entrevistar. Leilani, o tempo que a gente tem, ele vem aí numa segunda temporada? Vamos perguntar para a Dani Mignane? Vamos. Depende do GNT. Não, a gente... Eu quero muito. eu estou cada vez mais focada nesse segmento. Eu acho que o segmento é preciso falar de etarismo, é preciso falar para esse grupo. Eu não sei como, Fábio, mas eu vou falar. Entrou aqui o Arroba Santa Quintura, são duas amigas queridas e lembrei disso. Elas trabalham com produtos, com esses brinquedinhos. a gente pode falar aqui, porque senão o algoritmo, enfim. E a dificuldade da mulher, elas contando, de muitas, se permitir falar sobre isso. Uma delas me contou uma vez que estava numa roda com amigas, tudo na idade de 50, 56, e falou sobre isso. Ah, eu estou com um brinquedinho lá em casa, maravilhoso, e não sei o que. Aí ficou aquele silêncio. Ninguém falou nada. Aí depois uma chamou lá na DM, comentou alguma coisa. Então, assim, bora falar mais sobre isso? É, pois é. Essa é a situação, entendeu? É por isso que eu quero falar para esse segmento. Porque existem muitos, teve um episódio do tempo que a gente tem, que foi esse com a Elisa, Elisa Lucinda, que era sobre sexo. Gente, por que as pessoas pensam que depois de uma certa idade uma mulher ou um homem não tem desejo? Pelo amor de Deus. Isso não existe. Você não fica velho quando faz 60 e a sua vida muda. A sua vida é a mesma. Na verdade, você começa a envelhecer quando você nasce. É só isso. Apenas isso. Então, eu acho que para isso a gente tem algumas iniciativas que são maravilhosas, tipo Grace and Frankie, que é aquela série com a Jenny Fonda e com a Lily Tomlin, em que elas fazem exatamente isso. Elas são duas coroas que têm uma fábrica de brinquedinhos. Elas estão produzindo brinquedinhos para coroas. Por que para coroas? Porque aí você tem um botão que você enxerga, você pode lidar melhor com aquilo. Então, hoje, você começa a ver algumas iniciativas aqui e ali querendo falar desse assunto. Então, o meu objetivo na vida, a minha intenção hoje é cada vez mais falar de idade, etarismo, desejo. É porque, Fábio, daqui a 20 anos, 30 anos, a gente vai ter, se não me engano, agora, eu estou há muito tempo que eu não olho essa estatística, mas um em cada cinco brasileiros terá mais de 50 anos. Então, é muita gente. É muita gente. A pirâmide de crescimento do Brasil inverteu. A pirâmide era uma pirâmide só de jovens, agora é uma pirâmide de pessoas idosas. Então, assim, vamos lidar com isso, vamos falar disso, vamos parar com essa besteira de criar esse monte de, ai, não falo, ai, não, não, ai, não, por favor, não fala disso. Vamos falar. Vamos falar. Bora conversar. Bora conversar. muito, acabou, acabou, passou rapidinho. como passou rápido. Muito obrigado. Eu não tenho palavras, eu não tenho como agradecer. Muito, 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 isso está no meu coração. Meu amor, olha, é sempre um prazer, é sempre um prazer estar com você, te ouvir, acompanhar seu crescimento profissional, seu caminho profissional, ver você, assim, trabalhando em prol da comunicação. Isso é muito importante. Então, obrigada pelo convite demais, viu? Que venham outros, a gente volta a conversar, porque a gente está aqui para conversar. Isso, um beijo, meu amor, beijo a todo mundo que ficou aqui com a gente. Beijo grande, obrigado a todo mundo que passou por aqui, que parou aqui, que esteve aqui e que ficou ouvindo a gente. A gente gosta disso, a gente gosta de falar e a gente gosta de ver, a gente ouve. Beijo, meu amor, beijo, beijo a todo mundo. Obrigado, gente, boa noite. Beijo. Bora conversar. Obrigado. Tchau.